Olá amigos do canal, muito bem-vindos, meu nome é Luiz e hoje muita satisfação em apresentar para vocês uma SL23 super, super bacana, Tecnix caprichava nos seus equipamentos, a gente sabe disso e por isso gostamos tanto dos modelos que ela apresentou aí no passado, que nos alegam até hoje, a gente está vendo aqui pela parte de trás com plaquetinha, tampa original, dobradiças originais, enfim, equipamento super completinho mesmo, aí dobradiças funcionais, parte de trás, aqui a etiquetinha ainda SL23 japonesa, funciona em 120 volts e um consumo muito baixo, ela tem aqui os plugs de áudio e o aterramento, ainda com a plaquetinha ali identificando o GND e o cabo de força também alongado e original, deixa eu pegar, ele é muito longo, deixa eu pegar na ponta aqui, deve ter uns 2 metros esse cabo, também bem legal, né, então está aí a parte traseira para você que já gostou de acompanhar esse toca-disco, a gente vai virar, a gente vai conectar, a gente volta já já para ver ele em ação, está aí gente, SL23, quem não gosta, né, eu acho demais o equipamento, ele é muito legal, ele de certa forma é simples e tem toda a complexidade necessária aí para você curtir um som com muita qualidade, né, a gente vai apreciar esse equipamento aí, né, por dentro, por fora, nós vamos ouvi-lo tocando também, né, a gente já vê aqui a frente dele, plaquetinha Technics, a gente vê aqui a tampa também com a plaquetinha original, tampa original, bom, nós vamos fazer o vídeo desse equipamento hoje aqui com essas caixas também da Technics, né, caixas muito bacanas, o modelo aqui, ó, SBG305, são muito lindas mesmo, vou mostrar a outra aqui, faz um par, é claro, muito legal, né, a gente vai também curtir aqui hoje esse Solid State aqui, o 5000X da Sansui, né, ele também vai tocar para nós aqui, vai amplificar o sinal aqui do SL23, bom, vamos lá, tampa original, né, sem marcas, sem manchas, né, uma tampa muito bonita, brilhante, né, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos levantar ela aqui, ó, nós vamos vendo que ela fica abertinha, né, as dobradiças tem pressão e aqui atrás, onde é crítico, não tem, não tem trincados aí, nada aí para a gente fazer alguma observação, tá, aqui a base dela, gabinete está super inteiro, né, isso já começa a ser raridade nos dias de hoje, aqui também a serigrafia super show, o toca-discos está muito lindo, né, olha que beleza, ele tem aí ajustes de regulagem 33, 45, ele tem a tecla aqui que funciona, né, você escolhe a velocidade, na verdade, aqui, ó, 33, 45 também, ele tem aqui atrás o hand skate, o botãozinho e a alavanquinha para levantar e baixar o braço, ele está com o adaptador 45 45 ali no suportinho original, né, borrachão, prato, né, ele tem aqui o estrobo, né, para você verificar a velocidade e ele mostra aqui nesse selinho, né, qual é a faixa que a gente deve observar para acompanhar a velocidade dele, está com essa shell também da Technics e cápsula e agulha novas da Audio-Técnica, né, muito legal. Então, a gente vai ouvir o nosso disco aí, tradicionalíssimo de testes, né, a gente vai vendo aqui também, ó, travinha, né, de segurança aí, funcionando, esse aparelho aqui é semi-automático, ou seja, você inicia ele com a mão e ele retorna automaticamente, então, a gente vai selecionar aqui a velocidade, nós vamos levar, eu vou levantar, né, para fazer o processo correto aí, vou levantar, levar até a faixa aí que eu quero tocar e vou abaixar aqui, bom, a luz você viu, você passou o braço aqui, acendeu, ele já, ele já vai ligar, né, então, vamos descer aí para ver que eu vou levantar, Amém. 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 SL23. Toca discos da hora. Vou baixar aqui ó. Super bacana. Só falta a gente fazer a finalização. Eu vou levantar, vou levar aqui até o finalzinho ó. Pra ele engatar a finalização ó. E você vê que ele volta, retorna, vai desligar tudo, vai apagar a iluminação ó. Super show né. Então tá aí a SL23. Gostou? Joinha pra gente. Você compartilha, você se inscreve. E a gente se encontra aí no próximo vídeo. E muito em breve se Deus quiser. Grande abraço a todos. Até lá.